Eu amo essa comorita hippenha Tava no papo de jogo, eu não te desmereço Por quê? Eu, satisfação apreço Se liga parceiro, a rima vai e vem Papo de jogo, eu sou o Rio, você é quem? Se liga parceiro, eu vou falar Que agora nessa rima PH, chega que trata estraçalhar Se liga parceiro, é sem pudor Brinco no orelho, mas eu vou alargar sua dor É, você bate de frente aqui e persiste Só que não percebeu que cê não tá pronto aqui pra esse ringue Pô, eu sou o Rio, você é quem? Eu tô na botilhinha, eu sou a Dix Tio, tá no matando no migue Cê tem que saber como é que faz Por isso aqui pra fazer rap Aqui eu nunca manco, quem sabe? Eu sou o futuro ADC Eu sou o Grey, só te matando na jungle Se liga parceiro, na rima eu não erro Eu sou desafiante, você é um mero ferro Se liga parceiro, eu não desespero E nessa rima aqui com certeza é dois a zero Dois a zero, cê não é forte Quer bater de frente, cê é diamante Porra, tu é só suporte Então, como eu já disse, meu legado Tu é suporte, só subir, cê é carregado Valeu pro primeiro roda aí, porra Terminou com o mesmo Se tu ama essa cultura, grita hippie Hopie, hopie O papelão, o compasso a você não é bom Por isso que eu digo aqui a rima é bonita e é singela Tá perguntando quem eu sou Então eu te digo, eu sou o Salon Jogo as turiquem, pula a parede e tu não pega Sabe como é que eu já faço aqui? Por isso, tenta ver mais vezes ou lute Quem sabe quer bater de frente comigo aqui Eu só fico invisível, meu alvo, você é a ult Eu sou espada xin, ninja e aço, tu não viu Passei por todo mundo e no final, pentakil Passou o meu fuzil, não vai dar pra tu passar Se liga, agora que eu volto Porque agora, meu parceiro, eu vou te massacrar Porque você, seu pistola de alpaco É que eu tô, que só joga o champ merda Você é o chaco Olha, mas quem me liga Por isso que é ré que eu mostro a sintonia É tipo qual e disse, não sou de mão de quebrada Eu sou um fiaço Zero barra dez, confia Confia nessa rima faça Porque agora que eu te mato, ô meu compaça Se liga, parceiro, minha rima te invita Liga, liga zero dez e quita Na quita, na quita, agora eu intercalo Por isso que eu digo, rimando eu estigo Eu sou a DC, isso aqui tá no meu sangue Eu sou o rato, haha, eu tava escondido Tu tá com rato na veia, eu uso tua túnica Só que na veia eu tenho a música Parceiro, cada um tem o que quer E agora eu vou te massacrar Você é humano, é Maravilha pro segundo round Rap, rap A cultura tá viva e o sistema vai se fuder Wow, 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 wow Eu passe lá no meio, eu pego o backboard Quatro versos aí Tu joga low é modinha Eu não desço pro fight Eu sou das antigas Eu sou do cauta strike parceiro Eu te mato sem ladarrinha, fecho o olho do vinho, matem na facinha Se liga aqui agora, eu mando S&B, ó Não vai dar pra tu parceiro, eu tô ligeiro Não vai dar nem se você for um cabrelê Só que duro pra aguentar nesse combate Por isso que eu digo nessa batalha aqui, você Moscou É porque você é o CT, eu sou o terrorista no teu pet Faria na rola Mas se agora eu te mando pra vala, pode usar AIM UAU Eu me garanto na minha bala, cuzão Se liga aqui agora é na sessão, eu mando rima boa, eu tô de improvisação Improvisação, você não é eficiente, bota K47, cuidado que a mão treme Então, aqui você não estriga, mirasse na cabeça, eita subiu a mira Se liga meu nome, eu não vou falar, eu sou o PH e vou improvisar Tô até rimando, não é nada mal, só que eu sou o terrorista K47, headshot no policial Headshot no policial, por isso que eu digo aqui que rimando você não é bom Você até falou que era o PH, pra encher o teu life e usar um real de potinho UOU Barulho pra batalha, porra UOU